Putaria um bagulho de 5, putaria, vela, putaria, vamo lá Vou te dar, toda a retona pra você Me bota de quarto, me bota de lado, puxar meu cabelo, dar tapa na bunda Me bota de quarto, me bota de lado, puxar meu cabelo, dar tapa na bunda Só tapão na bunda Só tapão na bunda Eu vou te machucar Tapa na cara, tapa na bunda Tapa na cara, tapa na bunda É uma serpresa de topa na cara Não para Vai gosta Você está chato, você está chata Você está chata na pirata Você está chata, você está chata Você está chata na pirata Putaria um bagulho assim putaria, vela, putaria, vamos lá Vou te dar, só tapona, vou te dar, só tapona, vou te dar Só tapona, vou te dar, só tapona, vou te dar Só tapona, vou te dar, só tapona, vou te dar Me bota de quarto, me bota de lado, puxar meu cabelo, dá tapa na bunda Me bota de quarto, me bota de lado, puxar meu cabelo, dá tapa na bunda Visão meus amigos, já vem pra bonecuno, agora me tapona Só o Claudinei Lourenço, tá entendo Toma sequência de tapa na casa Toma sequência de tapa na cara Toma, Cê tá chata Cê tá chata Cê tá chata Obrigado.